Cheguei galera, eu tô bem, vocês, Marcos Lador na área pra mais um vídeo aqui na série de Resident Evil 2 Remake Pessoal, vamos seguir aqui hoje, direto de onde paramos, sem muitas delongas porque estou tentando fazer um ranking S aqui no modo intenso Usando o traje poligonal da Claire, trilha sonora clássica Então se puder deixar o seu like pra me apoiar, eu fico muito feliz, muito agradecido E vamos lá, cada segundo é importante, eu não vou pegar ali embaixo a granada, eu vou direto pra cá Vamos seguindo a história aí Usando vozes japonesas, a gente curte aí as diferenças de interpretação Os atores, dubladores né, não deixam de ser atores né Muito legal Muita nostalgia, muito retrô Se você chegou agora, aproveita e deixa o seu like, eu já pedi Se você chegou agora no canal e quiser se inscrever, eu agradeço, ativa o sininho E seja mais um membro aí da família Marcos Folador, tem vídeo novo quase todo dia Vou aumentar o volume Coloca os fones galera Coloca os fones, não é? Não vou olhar o polígono agora. É difícil de brincar. O que é que a voz dele está em japa velho? Ai!! Ainda bem que eu tinha uma faquinha. Deixa eu ver... É, tem ainda faca... Ui! Já é uma mestre. Lembrando que está no modo intenso, inimigos mais fortes. Ai! Toma um ácido então no olhinho, vai! Colírio! Colíriozinho! Ai meu deus! Acabou! Calma! Ah, chato ele não para! Calma quietinho vai! O que é meu poder? É isso! Ai! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ui! 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 Ah, será que eu trouxe spray? Meu deus! Ah, eu não trouxe nada para recuperar minha vida! Ah, eu estou muito ferrado! Ai, 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 ai! Eu preciso achar um... Uma erva! Isso aqui tem erva aqui nos lugares! Isso aqui! Não! Ai, não! Ah, para quieto vai! Ai, ai! Que tão! Nossa! Ae! Já era! Tchau! 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 Quem é isso? Já tem o modelo poligonal da Sherry, né? Que vacilo, Cap. Manda aí uma DMCzinha com mais modelos poligonais. Ok, vamos nessa. Deixa eu só pegar, eu sei que tem aqui uma erva e já curamos daí. Show. Já seguimos aqui, vamos a caminho do estacionamento. E ela tá com um risquinho de uma lembrança aí do William Birkin na bunda. Uma em segundo cenário, eu sabia, não vai ter a minha pochete aqui, mas vai vir aqui. Vai ter uma fita de tinta que a gente vai usar para salvar com certeza. Vai que acontece alguma coisa depois. Vamos, vamos. Bora, bora, bora. Linda. Barra tá limpa. Ah, que bom ver novamente esses efeitos de luz. Tinha desabilitado todos. Prazerada do Leon. É lá! Não tem. Mais um Shima. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos. Ah, realmente é aqui? Sim, é mesmo. Mas... Sherry. Você tem que procurar muito, Sherry. OK, assim, tem que procurar muito, moleque. Estrela. Não tem que procurar muito. Isso mesmo. Não. Não tem que procurar muito. Não tem que procurar muito assim. Isso mesmo. Vocês dois nem manter a Golea. Isso. Não tem que procurar muito. Chega muito. Casarwnam. Ok. Olha esse último seat de mão uma mão. É… Por que você está comendo isso? Isso é duelo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Puxa esse aqui que interessa pra gente. A gente não pode perder muito tempo. E bora. Tá, agora a gente volta por lá. Agora a gente volta por lá. Por aqui com a Claire não tem saída. Ah, sim, vai ter mais um líquido. Ah, vai ter mais um líquido ali do lado de fora, então vamos ter que ir na calma, infelizmente. parou e foi. Calma, muita calma, muita calma. O jogo já vai ter mais um líquido. O jogo já me avisa. É isso que eu vou fazer. Já fiz. Tô correndo perigosamente. Tô correndo perigosamente. Escapei. Nossa, é que eu tenho que vir aqui pra... Na verdade é pra cá que eu tenho que vir. Eu tava fazendo totalmente errado. Desbloqueia aqui. Deschaveia. Mais uma erva azul? Não, chega. Aqui. Ótimo. Combina. Beleza. Estamos com um lança-granada mais poderoso. O que que tem ali pra mim? Ótimo. Podemos combinar essas duas munições brancas e transformar em... Munição pra submetralhadora, que é uma arma que acho que vamos... Daria uma ajuda mais pro final, né? Vamos ver se a gente não perde muito tempo e pega ela. Olha só quanta munição que tem mais. Tá. Bora rapidão aqui pegar mais uma chave. Eu acho, né, que é mais uma chave. Opa, isso aqui é importante. Aqui, pra desbloquear mais um objetivo. Que é pegar os componentes eletrônicos. Sim. Pega a chave também com ela. Show. Ok. Vamos em busca das engrenagens, dos cartões de acesso. Vou guardar isso aqui e trocar pela... Tábua de madeira. Não vou salvar, espero não morrer. Não vou salvar, espero não morrer. Desbloquear aqui. Desbloquear aqui. Não. Aqui o que teremos é... Hum, isso aqui é importante. Isso. Já combina. Vai ter um radinho? Ah não, é um dispositivo. USB pra gente pegar. Missão. Missão não, é uma submetralhadora. Show de bola. Ok. Nós estamos com o inventário cheio. Cara, eu achava que eu ia levar um calhaço aqui porque eu vim correndo pensando que o... O tirano já ia aparecer, mas não. Tá, vamos subir. Cara, eu tô lotadaço, cara. Lotadaço, cara. Eu vou me obrigar a vir aqui esvaziar. Eu já vou aproveitar e vou salvar antes que aconteça alguma AM. Ainda bem que eu tenho 5 fitas ainda distintas. Tá. Aqui vai ter uma tauba. Que eu não sei, eu acho que eu não vou pegar não. Aqui vai ter... Isso é importante. Mas isso aqui não. Tá. Aqui tem a engrenagem grande. Por enquanto a gente não pega. Cara, esses zumbis estão muito rápidos, cara. Fico pensando... No Resident Evil 3, eles vão trazer zumbis meio que correndo, cara. Tem que nem ver. Tem que ver. Tem que ver. Obrigado pelo aviso. Ainda não dá pra descartar essa chave. Já pegamos o... Primeiro componente eletrônico aqui. Vamos pegar essa faquinha, qualquer coisa. Se precisar, a gente descarta ela. Se precisar de espaço no inventário. Primeiro componente. Que tem munição importante. Que tem munição importante. Essa granada. E agora a gente vem por aqui. Por aqui mesmo. Como ela não é pesadona que nem o Leon, aqui a... A escada não cai. Junto com ela. Ai, que susto. Que susto, querida. Cai ai, queridão. Vamos inverter o processo da água. Vamos pegar ervas aqui, por favor. Que isso aqui é importante. Pro final. Combina. Ah, essa musiquinha. Que delícia. Ai. Nosso amigão Mr. X vai aparecer. Nós temos que ir lá para baixo. Ah, droga. Que delícia. Ai. Agora eu deixei ele bravo. Ui! Queridão, não fica bravo. Deixa eu me coordenar aqui no meu cérebro. Pra onde que a gente vai. A gente vem pra cá. Vem pra cá. Não. Que ir pra cá o quê? Tá. Tá. Tá, 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 tá. Deixa eu guardar aqui. Não precisa dar nada. Vamos na corrida. Porque a gente precisa. Vamos por aqui. Deixa eu pegar espaço aqui. Estamos na atividade intensa. Não dá pra brincar. Vou liberar o caminho. Porque não vai. Qualquer momento o senhor Mr. X aparece. Até que eu tô ouvindo os passos dele. Droga. Vamos na calma aqui. Tá. Calma. Ah, maldito. Nossa. Deixa eu subir. Não vou ficar trancado aqui. Nessa salinha. Eu vou subir. Vamos. Vamos se mandar. Vamos pra sala do Starrs. Tá. Tá, tá. Tá. Aqui não tem leaker. Que pena que você não pode entrar aqui, né? Vamos usar o dispositivo USB aqui. Não. Ah, eu até tinha mais uma munição. Podia ter matado aquele leaker lá. Vamos abrir aqui. Aí, ó. Uma arminha delícia. Pra coleção. Só falta mais um spray aqui que dá pra pegar. Vamos na calma agora. Pra ver se eu... Eu vou vir aqui. E depois tem um outro local lá embaixo pra deschavear também. Beleza. Descartei a chave. Aqui tem... A outra peça sobressalente. Já vamos tentar fazer rapidão aqui. Show. Cerramos aqui. Temos as duas peças sobressalentes. Ai, ai, ai. Ele tá aqui. Tá indo pra lá. Não! Errou! Errou, Mr. X! Melhor pra mim. Não vou perder tempo tentando te combater. Eu vou fugir. Eu vou tentar matar aquele leaker de vez que tá lá embaixo. Vai, vai. Vai, Claire. Vai a Betty. orme'n Eu vou eles�로 desvagar que tem um leaker aqui. Quero terminar de mar... Ah, ele morreu! Nossa, esse chato vai ficar incomodando agora Nossa, parece que ele tá correndo! Vamos ver os números Eu tenho os números aqui certinho São os números que interessam São eles Ah, mas os que interessam mesmo É o 203 e 208, né? Se bem que eu tenho todos aqui, vou abrir todos 102, 103, 109 Ai! Que susto que tu me deu, Claire! 102, 103 e 109 102 Tá, não sei se eu quero isso 103 103 Faca 109 É, mas nunca menospreze uma faca que ela pode te salvar em momentos 203 e 208 Esse 109 eu não vou pegar 203 E 208 Esse aqui eu não quero Esse aqui eu quero Esse aqui também Tá, pegou Cara, ele tava brabo Invocado antes Porque ele tava Meio tipo que correndo, sabe? Tá, agora eu tenho que dar um jeito de parar esse malandro Porque eu vou ter que... Eu tenho que ir pra uma sala ali Beleza, 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 beleza Eu tenho que vir... Eu tenho que vir aqui, ó E, ó... Vamos descartar já essa chave, porque aqui tem item importante Tem chave Tem granadinha também Vamos pegar Tem tinta pra salvar Cadê ele? Show! Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos pra biblioteca Biblioteca Aaaaah Droga Consegui escapar Muita sorte Muita sorte Muita sorte Muito bom Vai, Claire Partiu biblioteca Estamos indo muito bem Essa speedrun Só que tá quase na hora de encerrar o vídeo Se eu encontrar uma máquina de escrever Se eu encontrar uma máquina de escrever Já encerramos Vamos ver se esse zumbi vai ficar aí comendo Vai Vai Deve tá muito suculento essa... Essa refeição dele pra... Não querer a Claire Esse amigo chegou Foi cheio de bala Ele me enxergou Ele não tinha me enxergado antes Isso é boa Só no cabeção Vai invocadinho, tá? Opa Beleza Ele vai me dar tempo de... Ah não, você levantou, cara? Vai Vai Ah, me fez perder um tempo precioso Mas vai dar tempo Ah não Ele veio bem por aqui Ah não, ele veio bem por aqui Maldito Ai! Que susto Morre Preciso Preciso Não! Ah! Vai acordar mais zumbis Que... Ótimo isso Nossa, ele tá cada vez mais bravo Errei Agora eu não escapei Tá Chega de brincar, vamos embora Se bem que... Que chato, cara Sabe brincar Sabe brincar Deixar o perigo passar Estou com 56 minutos Temos que ir lá pegar a engrenagem grande Temos que ir lá pegar a engrenagem grande Temos que ir lá pegar a engrenagem grande E voltar aqui Só que antes disso vamos encerrar o vídeo Continuar no próximo episódio Cara, você tá vivo ainda, maldito Temos mais espaço aqui Ai, controle É o controle a culpa Não consigo atingir ele Realmente, hein Nossa Se ferrar, maluco Se ferrar, maluco Zumbis Leva um tiro na cabeça Que a gente não andou Não vai ser boa, hein Maticuldade intenso Hardcore, cara Não sei porque que eu peguei essa tábua Se eu não vou usar ela Vamos lá salvar o jogo E encerrar o vídeo Pra poder continuar o próximo Espero que vocês tenham curtido mais este episódio aqui da série, galera Espero que dê tudo certo Que eu consiga meu ranking S Se puder deixar o seu gostei, eu agradeço E é isso aí, tamo junto Eu te vejo na próxima partida e no próximo episódio aqui no canal Marcos Falador Valeu e tchau